Como é possível alterar a sua idade no Brown Stars? Bem, quando a sua conta já tá feita, você não consegue alterar a sua idade. Então, pra resolver isso, a gente vai ter que abrir uma nova conta. Você vai ter que passar por toda essa etapa que a gente passa quando abre uma conta, né? Que é fazer esse tutorialzinho aqui. Quando der essa opção de você jogar numa conta já pré-existente, você vai clicar aqui não, que você não quer jogar com a mesma conta, senão vai carregar as informações. Aqui você vai adicionar o seu nome de usuário e aqui, pronto, você já consegue selecionar a sua idade. Você pode adicionar a idade que você quiser aqui na conta do Brown Stars. O restante das configurações aqui é normal. Você vai ter que jogar a sua primeira partida, como é comum de quando você abre uma nova conta. E, em seguida, você vai para aquele... vai ser redirecionado para o menu principal, enfim. Tudo conforme uma nova conta do Brown Stars. Mas, dessa forma muito simples e prática, você consegue alterar a sua idade no Brown Stars. A única questão é que, se a sua conta já tiver sido criada, realmente não tem como. Você vai ter que abrir uma nova conta. E, usando o mesmo Supercell ID, ele vai carregar seus dados. Então, é sempre importante relembrar que você vai ter que abrir realmente uma nova conta e vincular ao novo ID. E, usando o mesmo tempo, você vai ter que abrir uma conta. E, usando o mesmo tempo, você vai ter que abrir uma conta. E, usando o mesmo tempo, você vai ter que abrir uma conta. E, usando o mesmo tempo, você vai ter que abrir uma conta.